Olá a todos, o meu nome é Paulo Dias, estou aqui para falar de mais um evento fantástico organizado pelo Grupo da Econoterapia Social, este que será o primeiro congresso brasileiro de hipnose, online e totalmente gratuito. Quero desde já deixar aqui o agradecimento pelo convite para participar no próximo dia 14 de Agosto e falar um pouco sobre o tema de hipnose clínica em crianças e a forma como esta técnica pode trazer imensos benefícios no tratamento de algumas problemáticas que ocorrem no desenvolvimento. Quero deixar aqui um convite a si para que assistam no próximo dia 14 a este evento. Obrigado e até breve.